Mais negros e pardos em cargos de chefia na administração pública federal. Esta é a meta de uma parceria interministerial que pretende acelerar a formação e capacitação de lideranças negras, além de combater o racismo. Estimular a presença de negros em cargos de chefia, combater a discriminação e compreender como o racismo está inserido na administração pública é o tema do Programa de Formação de Iniciativas Antirracistas. Uma parceria entre a Escola Nacional de Administração Pública e o Ministério da Igualdade Racial. Que a gente possa se fortalecer, que a gente possa seguir construindo coletivamente, que a gente possa ter mulheres potentes que inspiram outras mulheres a lutarem por sonhos e por seus ideais. A iniciativa prevê cursos de capacitação e reservas de vagas de gestão para negros, além de realizar pesquisas, eventos e a produção de dados para fortalecer as agendas de combate às desigualdades de gênero e raça no Brasil. É um longo caminho de uma mudança profunda na administração pública brasileira. A nossa possibilidade de superar o racismo passe necessariamente pela construção de um novo modelo de administração pública no Brasil, sem o qual isso não será possível. Obrigado!